Pousa o achado na sala de prata Os pés do sofá e os restos de repa da testa com a mão Aquecia água de chá Ela fez uma festa na testa do cão E exaltitando como um fredaster Disse queres que trate dos banhos Ou mandaste aqui fazer os deveres Enquanto que o outro acaba o desenho E ela, ali como se nada fosse Como se nem fosse um milagre Um dia normal E eu, quieto para não dar bandeira Entrando nessa curriqueira Dança de um dia normal Como se não fosse nada de mais Que ao fim destes anos Já sem estar nos meus planos Ela voltasse para mim Eu faço tal e qual A dança de um dia normal Enquanto que a água da massa escorria Ela pergunta num tom casual Então que tal correr o teu dia E eu disse foi um dia normal Não sei se foi a saudade que a trouxe Ou se houve algum santo que atendeu-me as preces Mas fiz como ela, como se nada fosse Não fosse ela às vezes Pensar duas vezes E ela, ali como se nada fosse Como se não fosse milagre Um dia normal E eu, quieto para não dar bandeira Entrando nessa curriqueira Entrando nessa curriqueira Dança de um dia normal Como se não fosse milagre Como se não fosse nada de mais Que ao fim destes anos Já sem estar nos meus planos Ela voltasse para mim Eu faço tal e qual A dança de um dia normal 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 A dança de um dia normal